Xandão mete medo no chefe do exército, a grande vergonha da farda. O chefe do exército chegou a dizer que as forças não são forças de nada. Ele simplesmente reduziu o exército a nada. Exatamente, um grande melancia. Eu sou o Fábio e quero hoje, nesse vídeo, explicar para você quem são as Forças Armadas. Você ainda confia nas Forças Armadas? Vá no comentário e diz para mim, para que as Forças Armadas servem no dia de hoje? É muito forte o que você vai ver nesse vídeo aqui. Vamos entrar primeiramente, para você entender todo o contexto, vamos entrar aqui no primeiro vídeo. Vamos lá, olha só todo o contexto. Esse medo do comunismo por parte de alguns militares envolvendo o Lugulã, isso existe, isso se justifica? Primeiro, olha, nós vivemos todos os tempos. Vivemos o mundo do mundo novo. O mundo, não há mais a divisão, o Lugul de Biderlin já caiu há muito tempo. E não existe no Brasil essa ideia de comunismo. O comunismo não acabou. Para mim não existe o comunismo. No Brasil não existe. E tem outra coisa, o presidente Lula é um sindicalista. Eu não vejo o presidente Lula, jamais o vive, como um comunista. Porque as pessoas têm uma mania de pensar que ser de esquerda é ser comunista. Isso não existe. Ser de esquerda, realmente, ela quer um Brasil melhor, quer um Brasil mais solidário, um Brasil mais próximo, o Brasil que pensa que é o mais pobre, é tudo isso que é a esquerda da prensa. Então, ser de esquerda não é ser comunismo. E o comunismo, para mim, não existe no nosso país. E o senhor, uma pergunta para a gente, para encerrar, é de esquerda ou de direita? Nós, militares, não somos nem de esquerda, nem de direita e nem temos partido. Nós queremos o melhor para o Brasil. Rapaz, ele não é nem de esquerda e nem de direita. Parece que ele tem as duas bolas do Lula dentro da boca dele, dizendo que o Lula é uma maravilha. Mas aí, o mais interessante, eu gostaria que ele explicasse isso aqui. Explica isso aqui, ô amiguinho. Explica isso aqui. Não existe comunismo, mas o Lula diz que conseguiu, pela primeira vez na história do Brasil, colocar um comunista na Suprema Corte. Mas comunismo não existe. Peraí, e esse aqui? Vamos lá. Nós somos acustados. Vocês sabem quanta de informação e quantos ataques pejorativos se faz contra a esquerda na América do Sul. Nós não somos vistos pela extrema direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos abstrata como se nós fôssemos terroristas. Eles nos acusam de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos... Nós ficaríamos ofendidos se nos chamassem de nazista, de neofascista, de terrorista, mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha. Isso nos orgulha. Ué, não tem comunismo, mas o Lula tem orgulho de ser comunista. Não existe comunismo, mas o Lula está feliz por ter colocado o primeiro comunista na Suprema Corte. Mas quem é esse carinha que disse que não houve comunismo? Olha isso aqui. Ex-piloto do avião presidencial de Lula será presidente do Tribunal Superior Militar. Ou Superior Tribunal Militar. Quem é que agora é o presidente do Superior Tribunal Militar? O ex-piloto do avião. Ou seja, o cara amiguinho do Lula. Quem é ele? Ó, eu acho que isso você está tudo explicado. Eu acho que eu não preciso falar mais sobre isso. E nós temos ainda um vídeo aqui, um vídeo mais falando sobre isso aqui, que ele é interessante. Vamos lá. Está tudo errado nessa entrevista. Tudo, as falas, as perguntas que não foram feitas, o contexto histórico atual e do passado. Por exemplo, claro, o militar, no caso do papel de juiz, mas ele é o militar. O militar dizendo que não houve comunismo no Brasil, que não há comunismo no Brasil, que é coisa do passado. O repórter deveria imediatamente perguntar para ele duas coisas muito simples. Primeiro, o que é que ele pensa da Comissão da Verdade? Que é um tema recorrente nos governos do PT, nos governos de esquerda. O que é que ele pensa da Comissão da Verdade? A forma como a esquerda entende o papel dos militares na história. Do regime militar, mas o papel do exército, o papel das Forças Armadas na história brasileira. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, ele foi piloto de avião pelos governos do PT. Enquanto ele estava nos ares, a esquerda estava assaltando os cofres brasileiros, os pagadores de impostos. Enquanto ele estava voando em deslocamento, o PT promovia o petrolão e pagava o mensalão. O que é que ele pensa sobre determinadas figuras que sequestraram pessoas no passado, que utilizavam bombas? O que é que ele pensa sobre a guerrilla do Araguaia? O que é que ele pensa sobre o Partido Comunista do Brasil? Esse é o nome do PCdoB. Partido Comunista do Brasil. O que é que ele pensa sobre a fala do presidente da república citada por vocês? De que até que enfim temos um comunista na Suprema Corte. Ou será que é lá que ele quer chegar também um dia, se tiver uma vaga? Então está tudo errado nessa entrevista. Mas ela é auto-explicativa no momento que o Brasil está vivendo. Então tem que entender, né? Acho que todo mundo que está assistindo sabe o que está acontecendo no Brasil. E essa entrevista, pessoal, é uma entrevista que faz pouco tempo atrás, mas tem uma entrevista muito maior, muito mais detalhada, que foi mais ou menos, cara, acho que deve fazer uns cinco meses atrás. Eu vou tentar resgatar aquela entrevista, mostrar para vocês, talvez até mesmo na nossa live das 15 horas. Vou tentar fazer isso. Você sabe que todos os dias às 15 horas nós temos um programa chamado Aconteceu Agora. Então às 15 horas é muito importante, uma das lives com mais audiência no Brasil, aquele horário, principalmente proporcional ao nosso canal, né? Porque o nosso canal novo é um canal pequeno, mas a gente tem tido muitas pessoas assistindo o canal. Agora, vamos aqui ao general, né? As forças armadas, a honra brasileira, os homens da farda Olívia, o chefe do exército diz concordar com decisão do STF sobre militares. Forças não são poder de nada. Olha isso. O comandante Melancia, general Thomas Paiva, afirmou que concorda com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que formou maioria para estabelecer que a Constituição não possibilita uma intervenção militar constitucional. A tese tem sete votos favoráveis na corte e a previsão é de que o julgamento deve durar até no máximo oito, até no próximo dia oito. Os ministros estão analisando uma ação que trata sobre limites constitucionais da atuação das forças armadas e sua hierarquia em relação aos poderes. Na visão de Paiva, não há dúvida sobre o entendimento do Supremo. Vem adotando a respeito do tema. De acordo com o comandante, a decisão também reforça o texto da Constituição. Está consolidado. Não existe poder moderador no Brasil. Isso já estava consolidado como entendimento, já tinha entendimento liminar no próprio ministro, Luiz Fux. Não havia dúvida sobre essa questão. A decisão do Supremo, esse pensamento, não causava dúvida no exército brasileiro. É um entendimento em questionamento. Mostra que o texto constitucional está consolidado e não existe poder moderador no Brasil. Esse entendimento, na minha opinião, fortalece o texto constitucional com aquilo que pode e não pode ser feito pelas forças. As forças não são poder de nada, diz Thomas Paiva a Globo. O tema chegou ao STF por meio de uma ação apresentada pelo PDT, que é o Partido Comunista Disfarçado, em 2020, questionado o emprego das forças armadas pelo presidente da república, sobretudo com base no artigo 142 da Constituição. O artigo 142 diz que as forças armadas constituídas pela marinha, pelo exército e pela aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob autoridade suprema do presidente da república, e destina-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Relator do julgamento, o ministro Luiz Fux, defende a visão que uma leitura originalista e histórica do artigo 142 não permite qualquer intervenção que admita o emprego das forças armadas para a defesa de um poder contra o outro. Ele ainda repudiou o discurso que o pretexto de interpretar o artigo 142 da Constituição encoraja uma ruptura democrática. O magistrado também afirmou que inexiste no sistema constitucional brasileiro a função de poder moderador das forças armadas, uma vez que a Constituição instituiu o pétreo princípio da separação dos poderes e seus mecanismos de realização. Então você vê que a gente pode discutir sobre isso, a gente pode bater papo sobre isso, né? A realidade é que não mudou absolutamente nada. Nós sabemos quem são as forças armadas, nós sabemos que as forças armadas supostamente estão aí para defender o Brasil em caso de invasão, em caso de uma guerra. Infelizmente, eu preciso dizer a você que eu não vejo que as nossas forças armadas são capazes para isso, né? Você tem o caso do próprio CID das Forças Especiais desmaiando com um mandato de prisão. A Força Especial são homens treinados para resistir torturas mentais, torturas psicológicas, torturas físicas, todos os tipos de tortura. O pessoal das Forças Especiais são pessoas treinadas para qualquer tipo de coisa, para enfrentar uma guerra, para enfrentar tortura, para enfrentar prisão. E o caso do nosso soldado das Forças Especiais, ele desmaiou com um simples pedido de prisão. Então, e nós temos aqui um general que ele nem sequer tem coragem de enfrentar os togados, discordar com os togados, simplesmente colocar a sua opinião. Não tem. Ele simplesmente concorda com tudo. Por exemplo, alguns questionamentos. Soldados, os militares, não deveriam estar sendo julgados pelo STF, mas estão. Por quê? Porque o juiz ali, do Tribunal Superior Militar, ele, o Superior Tribunal Militar, ele era um motorista do Lula. Então, ele diz que não existe comunista porque ele é um comunista. Ele sempre esteve com o Lula. Ele sabe quem o Lula é, são amigos, e por isso que o próprio presidente do Superior Tribunal Militar, ele concordou com a decisão de que os militares seriam julgados pelo STF. Não faz nenhum sentido, isso nunca fez sentido, isso nunca aconteceu, mas está acontecendo agora. Uma coisa que nós nunca vimos na nossa história. Mas você vê quem eles são. De uma vez por todas. Entende? A pessoa me pergunta, mas Fábio, eu tenho um filho que está entrando nas Forças Armadas. Fábio, eu tenho um filho que está servindo no quartel. Vamos lá. Pessoal, a culpa, né? Os generais que sentam nos escritórios e fazem milhões, esses generais são os globalistas. Eles são aqueles que guiam. Por que hierarquia? O seu filho no exército, ele está aprendendo coisas boas, ele está sendo um rapaz digno. Então não fique aborrecido se o seu familiar é um militar. Não fique aborrecido se o seu marido é um militar. Não, nada disso. O que nós temos que entender é que a maioria do exército brasileiro são pessoas do bem, são pessoas boas, são pessoas de honra. Mas aquela cúpula ali, aqueles que realmente não fazem nada, ficam só sentados recebendo dinheiro e seguindo a ordens do sistema, eles não são como o seu filho, o seu marido, não são como eles. Então nós temos que diferenciar as coisas e quando a gente fala das Forças Armadas, estamos generalizando, estamos falando da instituição. A instituição é globalista. A própria Globo fizeram aquele podcast onde eles falaram que houve uma intervenção dos Estados Unidos no Brasil. E a intervenção era exatamente isso. Nós, globalistas americanos, vocês, globalistas brasileiros, nós trocamos equipamentos, trocamos armamentos, treinamos juntos. Então vocês não podem deixar com que A, B, C, D, isso ou aquilo venha a acontecer. Porque nós estamos juntos. Basicamente é isso, tá bom? Então, cara, não espere nada das Forças Armadas. Quem vai mudar o Brasil sou eu e você. Não é o Trump, não são as Forças Armadas, não. Quem vai mudar o Brasil é o povo brasileiro. Se o presidente Donald Trump ganhar nos Estados Unidos, ajuda. Mas, ganhando ou não ganhando, quem realmente mudará o Brasil sou eu e você. Coloca a sua visão. Vamos trabalhar agora para 2024, para essas eleições, eleições municipais, e 2026, para a grande, o começo de uma grande virada, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês. Não se esqueça que hoje, às 15 horas, nós temos o nosso programa Começou Agora. O nome do programa é Fábio Thon. T-O-N, N de navio. Fábio, T-O-N, N de navio, é o nome do nosso canal novo. No nosso canal novo, nós temos um programa todos os dias, às 15 horas, chamado Aconteceu Agora. Eu vou colocar aqui, terminando esse vídeo, vai começar aqui. Você entra e aperta ali para que você seja um lembrete para você voltar às 15 horas, tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês às 15 horas no nosso canal novo. Tchau, tchau. Tchau.